Ligou aquela hora pra gente poder embarcar no ônibus mais querido e animado do planeta, o ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta! Muito bem, Robinho, homem do tênis vermelho, abre a porta, por favor, do nosso ônibus do Alerta e vamos ver quem mandou as fotos pra sair com a gente aqui. Quem vai entrar no ônibus do Alerta é a dona Erivane, a tia da Rosa, vai entrar também no ônibus do Alerta. O Léo também vai entrar comigo no ônibus do Alerta, bem-vindo, Léo. Quem mais? A Ana também, sua charaninha, a Ana vai entrar também no ônibus do Alerta. A Ângela também vai entrar no nosso ônibus do Alerta. Quem mais? Aí o Adriano Júnior, muito bem, vai entrar no ônibus do Alerta com o bonequinho dele ali, ó. Quem é isso aí, rapaz, GCM? É o Vitor, Vitor vai entrar também no nosso ônibus do Alerta. Dona Josefa vai entrar também comigo no ônibus do Alerta. Quem mais? Aí a Vera, bem-vindo, Verinha, sua charaninha, Vera. A dona Pureza também vai entrar, minha fã, obrigado. Os meninos aí, o Charles e o Calado da Equatorial, obrigado, meninos. Hoje vai estar elétrico o ônibus, viu? O Diogo Santana, lá de São Miguel dos Campos, vai entrar no nosso ônibus do Alerta. O João Vitor, o Tales e o João Moisés, lá da Nações Unidas, vão entrar também lá na rua, Nações Unidas, no tabuleiro, vai entrar no ônibus do Alerta. O José da Fruta, muito bem, vai entrar também no ônibus do Alerta. Valeu, Zé, obrigado pelo carinho da audiência. É o último, José? Muito bem, Zé. Então, o Zé foi o último, o Zé vai fechar a porta. São Robinho, Homem do Tênis Vermelho, fecha a porta, Robinho. E vamos ver quem mandou música pra gente poder ir no ônibus do Alerta. Deixa eu ver aqui, a minha tá doida, doida, doida. Olha, a música da Aida, quem mandou foi o Roberto Mendes, lá do Farol. Chiclete com banana, tá procurando o Sarnania! Sarnania! Sarnar pra se encostar. Venha, Nia! Dança, gatinho, dança. Venha, Nia! Venha, Nia! Nia! Leva, Nia, leva a nossa oferta, Nia! Venha, Nia! Tá procurando o Sarnania! Tá procurando o Sarnania! Sarnania, Sarnania! Nia! Olha o foguinho bonito! Aí a filha de Nia, Amaro! Vem, Nia! Chegou, Nia! Tá querendo o Sarnania! Nia, tá agora! Pega esse aqui, a Lilia! A Lilia tá pegando o Sarnania! Tá querendo a Lilia! Agora pegar aqui, agora... Agora, eu não desligar, agora. Quando a gente roda, o Moraine vai embora, que acabou o tempo! Cadê você, Wilson? Eu tô aqui, eu tô aqui! Eu tô aqui! Cadê você, Wilson? Agora não dá tempo não, vai! Não dá tempo não, Nia! Não dá tempo não, não dá tempo não, não dá tempo não! Não dá tempo não, não dá tempo não, não dá tempo não, não dá tempo não! Pronto, quebrou! Aninha, é só da UFAL por cento, Aninha! Fizeram e pôr! Aninha saiu da UFAL e até a rotator da PRF, Aninha! Aninha toda suja, suada, pensei o que ela fazia lá! Aí vinha aqui, seis minutos, vinte e três quilômetros! Aqui da UFAL, até a rotator da PRF, até a rua do comércio, Aninha, eram oitenta e sete minutos, vinte quilômetros do nosso estado de trânsito mesmo! Somar os dois corredores da UFAL por cento, quarenta e três minutos pra Aninha chegar e ir em casa toda suja, levar um carão da dona Dodô pra tomar banho! Ó! Quem mandou a música de volta foi a Jandira Ramalho do Prado, ela pediu Gerradriana, Gerradriane, és meu amor! Saudoso Gerradriane, né? Muito bem, vai! Vai, Aninha! Você é um sangue que tu vai me deixar, mas a razão quero saber... Olha aí, olha aí, Edson! Hein, Edson! Todo meu carinho, em ter voções, emoções, eu dei a ti! Diz, meu bem, o que faz, o que vai partir? E por que é Aninha? Aninha, Aninha!